Olá, querido e querido estudante da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para te acompanhar nessa aula de hoje. Eu espero que você esteja tendo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite e que você esteja aí se cuidando e que você e sua família estejam bem nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, né? Mas que mesmo assim você esteja empolgado e preparado para mais uma aula. Hoje a nossa aula é de matemática. Vamos começar? Nossa aula de matemática hoje vai começar com uma mensagem que diz assim, pode demorar, pode ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço seu sonho vai se realizar. Olha, isso tem tudo a ver com matemática, né? Porque tem gente que acha que matemática é difícil, que até machuca nosso cérebro, professora, isso tá difícil. Mas assim como na matemática, na vida também algumas coisas demoram, são difíceis e até machucam, mas se você se esforça e tem fé, o seu sonho vai se realizar. Então essa é a mensagem que eu vou deixar para você hoje. Se o seu sonho é concluir seus estudos, ter o seu próprio negócio, ver sua família bem, ter aquela casa própria, ter alguma coisa, conquistar alguma coisa, continue perseverando, continue lutando, que um dia você vai conseguir realizar esse sonho. Tá certo? Então, a partir dessa mensagem, eu espero que você esteja aí cheio de energia, de gás, porque nós vamos aprender alguma coisa nova hoje. Vamos lá comigo? Vamos pensar um pouquinho qual é o maior número que existe. Já parou para pensar nisso? E você sabe a diferença entre número e algarismo? Ou será que é tudo a mesma coisa? Número e algarismo. Algarismo. Que algarismo pro? O que é isso? Você sabe como funciona o sistema de numeração decimal? Que nós já aprendemos. Você já aprendeu lá no estágio 1, no estágio 2, então você já deve saber, né? E você sabe como o valor dos algarismos pode mudar de acordo com a posição que eles ocupam? Eu acho que sim, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje. No sistema de numeração decimal, ele tem esse nome justamente por causa disso, né? A base dele é o 10. A cada 10 unidades, formamos uma dezena. E essa dezena tem 10 unidades. E a cada 10 dezenas, formamos uma centena. E a centena tem 100 unidades. Como a gente pode ver aqui na imagem, né? Com a imagem tudo fica mais fácil. Então, o sistema de numeração decimal é o sistema que nós utilizamos para escrever os números, para escrever as quantidades. Nós representamos as quantidades com esse sistema. Então, a partir desse sistema, né? Que foi criado há milhares e milhares de anos lá pelos hindus e divulgados pelos árabes, nós utilizamos esse sistema. Então, nós temos aqui a menor fração que existe, que é a unidade, né? Então, nós representamos uma coisa com uma unidade. Beleza. Então, se eu tenho um lápis, vai ser uma unidade. Dois lápis, duas unidades. Três lápis, três unidades. Beleza? Mas aí, quando eu chego até dez unidades, aí eu já formei um grupo que se chama dezena. Isso aí vocês já sabem. Já está aprendendo. Já aprendeu, na verdade, em outras séries. Então, se eu tenho dez unidades, eu formei um grupo de... Que é uma dezena. E aí, eu vou somando, né? Uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas. Mas se eu juntei dez dezenas, aí eu já tenho que partir para outra categoria, que é a categoria das centenas. E aí, então, eu tenho o grupo das centenas, que é... Que é formado por dez dezenas. E aqui, no total, se eu fosse contar aqui cada quadradinho desses, eu ia ter... Eu vou ter cem unidades. Uma centena vai ser cem unidades. Então, é assim que funciona o sistema de numeração decimal. Ele tem a base dez. Vai se formando grupos de dez em dez. Então, assim eu vou formando esses grupos e assim eu vou escrevendo esses números, escrevendo essas quantidades. Porque imagina se a gente fosse ter um símbolo para representar cada quantidade. Ia chegar uma hora que ia acabar a criatividade do ser humano de criar tantos símbolos para representar cada quantidade. É por isso que nós temos apenas dez símbolos. Olha aí, mais uma vez o número dez aparecendo no sistema decimal. Nesse sistema, os algarismos são organizados em classes e ordens. Na classe das unidades simples, por exemplo, nós temos a unidade, a dezena e a centena. Por exemplo, para escrever o número 534 nesse quadro posicional, que é esse quadro aqui, nós devemos perceber que o lugar é ocupado por cada algarismo e assim vamos saber o seu valor. Nós queremos o número 534. Então, aqui dentro da classe das unidades simples, nós vamos colocar cada um no seu lugar. Qual é o número ocupado? Se eu quero 500, então onde é que eu vou colocar o número 5? Na casa das centenas. E o 30, eu vou colocar o número 3 na casa das dezenas. E o 4 na casa das unidades. Então, você percebe que, segundo as classes, os números vão sendo ordenados aqui, né? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, da direita para a esquerda. Unidade, dezena e centena. E aí, Pró, se tiver mais um número aqui, aí já vai ser na classe dos milhares. Unidade, de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Sempre vão ser essas três ordens aí. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Primeiro são unidade, dezena e centena simples. Depois, unidade, dezena e centena de milhar. Unidade, dezena e centena de milhão. Então, de bilhão, trilhão, aí assim vão aumentando as classes. E aí, dessa forma, nós utilizamos os algarismos de 0 a 9 para formar qualquer número. Porque se eu só tenho unidade, dezena e centena, Então, eu uso os números de 0 a 9 para colocar os números de 0 a 9 em cada uma dessas casas. Então, eu posso usar os números de 0 a 9 na unidade. E aí, se eu cheguei depois no 9, aí eu não posso mais colocar, né? Aí eu já vou ter que preencher a dezena. Aí eu já cheguei até o... Aí eu vou preenchendo ali. Preenchi até o 9 na dezena. Aí eu já vou ter que aumentar aí para a casa das centenas. Assim eu vou fazendo o meu... Construindo o meu sistema de numeração decimal. Então, nós usamos os algarismos de 0 a 9 para formar qualquer número. Você percebeu a diferença? Que eu falei aqui, algarismos e números? Pois é, algarismos são os símbolos que nós usamos para representar as quantidades. Esses símbolos aqui, olha, que foram criados. Por quê? Já pensou se eu fosse fazer tracinho? Para cada quantidade, um tracinho. Se fosse dois, dois tracinhos. Se fosse nove, nove tracinhos. Não. Aí o homem foi mais inteligente e ele foi criando símbolos. Pronto. Se eu tenho sete ovelhas, aí eu faço lá o símbolo do sete. Se eu tenho nove casas, aí eu faço o símbolo do nove. Então, foram criados esses símbolos para representar as quantidades. Assim como as letras representam sons, os números foram criados, esses algarismos foram criados para representar as quantidades. Número já é diferente. É a quantidade representada pelos algarismos. Assim nós podemos dizer que os números são infinitos. Então, o número é exatamente a quantidade. Quando eu penso em algarismo, eu penso só no símbolo, o desenho que está ali. Quando eu penso em número, quando eu falo assim, um número, eu penso na quantidade que está ali por trás daquele símbolo. Então, você percebeu aí a diferença, né? Vamos para frente que você vai entender. E partindo desse, de toda essa explicação em que eu trouxe aí para vocês, nós vamos entrar realmente no assunto que eu quero trazer hoje. Falar sobre o valor absoluto e valor relativo. O valor absoluto de um algarismo não está associado à posição que ele se encontra no número. Isto é, não depende da posição que ele ocupa, pois representa a sua própria quantidade. Por quê? Se foram criados esses símbolos aí, cada símbolo representa a sua própria quantidade. O zero é quando não tem nada. O um é quando eu tenho um elemento. O dois é quando eu tenho dois elementos. O três é se eu tenho três elementos. E assim por diante. Não é verdade? Independente da casa que ele esteja, se ele estiver nas centenas, nas dezenas ou na unidade, ele sempre tem um valor absoluto. Por exemplo, se o quatro estiver lá na casa dos milhões, ele tem um valor absoluto de quatro. Ele está ali representando que tem quatro milhões, né? Ele tem esse valor absoluto, o valor absoluto dele. E quando a gente olha para ele, a gente sabe o que ele representa. Aí, a gente já sabe, isso aí é o que nós aprendemos desde criancinha. Quando a gente vai contando e vai escrevendo os números, quando a gente pega em dinheiro, não é isso? A gente pega uma cédula, por exemplo, de cinco reais. A gente sabe que ali tem cinco reais. Ou quando nós vamos contando. Até na brincadeira, nós vamos aprendendo o valor absoluto dos números. Agora, quando nós vamos aprendendo o que é centena, o que é dezena, o que é unidade, aí nós vamos aprender outro tipo de valor, que é o que nós vamos ver agora. Que é o valor relativo. O valor relativo de um algarismo dependerá da posição em que ele se encontra. Ou seja, a sua ordem. Por esse motivo, o valor relativo é chamado também de valor posicional. Ou seja, porque depende da posição em que ele está. Por exemplo, ele está aqui nesse quadro aqui, posicional. Ou quadro. Tem pessoas que chamam quadro de valor e lugar. Aqui no quadro posicional, nós temos aqui, né, mostrando onde é a unidade, dezena e centena. E nós temos aqui o número 563. Se eu fosse perguntar o valor absoluto, aí eu já sei que o valor absoluto aqui é 3. Ou seja, que símbolo é esse? 3. Qual é o valor absoluto desse símbolo? 6. E o valor absoluto desse? 5. Ou seja, eu estou perguntando que algarismo é esse? Quando eu pergunto o valor absoluto. Mas quando a gente vem aqui para saber o valor relativo, aí eu tenho que olhar em qual posição ele está. Aí eu olho aqui para cima ou do lado de quem ele está. Se ele está aqui na primeira ordem, na ordem das unidades, então ele representa realmente só 3 unidades. 1, 2, 3. No número 563, observe que o algarismo 5 é de terceira ordem, ou seja, a ordem das centenas. Portanto, o valor relativo ou posicional do algarismo é 500. Por quê? Se ele está na casa das centenas, na ordem das centenas, então eu vou contar de 100 em 100. Uma centena não é 100? Então, se aqui ele tem 5, ele representa 5 centenas. Então, qual é o valor relativo desse número, desse algarismo? Ele está aqui representando 5 centenas. Então, 100, 200, 300, 400, 500. Então, 500 é o valor relativo dele. Ele está aqui na centena. Se ele estivesse em outra posição, aí o valor relativo dele muda. Já o algarismo 6 ocupa a ordem das dezenas. E, portanto, o seu valor relativo é 60. Da mesma forma, as dezenas nós contamos de 10 em 10. Então, se eu tenho aqui 6 dezenas, então eu vou contando aqui, olha. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu sei que ali tem 6, 60 unidades, ou 60 coisas, por exemplo. Está representando o 60. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, essa é a diferença aí entre o valor absoluto e o valor relativo. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo. E o valor relativo depende da posição em que ele se encontra. Se ele está na unidade, na dezena, na centena. Se ele está na face dos milhares, dos milhões. Depende da posição em que aquele número está ocupando. Agora nós vamos exercitar encontrando os valores absoluto e relativo dos números abaixo. Em cada um dos algarismos. Olha aí, nesse número nós temos 2 na centena, 5 na dezena e 4 na unidade. Para encontrar o valor absoluto é fácil, né? Eu venho aqui e começando sempre da unidade, viu? Da primeira ordem. Na ordem das unidades eu tenho o 4. E eu já sei que o valor absoluto do 4 é 4. Na dezena eu tenho 5 e eu sei que o valor absoluto do 5 é 5. E o valor absoluto do 2 é 2. Aí sempre vai ser igual. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Agora o valor relativo. Aí eu vou ter que observar em qual posição ele está. O valor relativo do 4, aqui na unidade. Se ele está na unidade, ele representa só 4 unidades. Então eu já coloco ele aqui. Vamos ver aqui na casa das dezenas que eu tenho os 5. Se ele está na casa das dezenas, eu tenho 5 dezenas, que é igual a 50. E agora o 2, que está na casa das dezenas, eu tenho 200. Não é isso? Duas centenas, 100, 200. Então aqui eu tenho o valor relativo de 2 é 200. Agora, você reparou que o valor relativo e absoluto da classe das unidades são iguais? Olha só. Aqui na unidade, o valor absoluto é 4 e o valor relativo também é 4. Porque, como ele só representa as unidades, eu não preciso contar de 10 em 10 ou de 100 em 100. Nas unidades simples. E agora mais um número para você recitar aí na sua casa, fazer no seu caderno. Que tal? Vou colocar aqui. Quero ver se você vai conseguir fazer esse daí. Porque todos os algarismos são iguais. Será que os números, que os valores absoluto e relativo vão ser iguais? E agora? Vou dar um tempinho para você colocar aí no seu caderno. E aí você coloca assim, ó. VA, valor absoluto, e o VR, para valor relativo. Beleza? Então você... Vamos lá, né? Por quê? O valor absoluto é o valor do próprio número. Isso aí não vai ter tanta diferença. Porque nós vemos ali que todos os algarismos são iguais. Então a gente tem ali o valor absoluto do 7, da unidade, o da dezena e o da centena. Até aí está fácil, né? Está tudo igual. O valor absoluto é o valor do próprio número. Porém, quando nós vamos para o valor relativo, aí é que eu quero ver se você realmente aprendeu. Porque para fazer o valor relativo, você tem que observar qual é a posição do número. Se ele está na unidade, na dezena ou na centena. E aí? Vou deixar você fazer e depois eu vou corrigir. Se você acertar, você vai ganhar o conhecimento. Para que é melhor, né? Então vamos lá. Na primeira casa que é da unidade... É fácil, né? Isso aí está fácil. São 7 o quê? Unidades. 7 unidades. O valor relativo de 7 unidades é 7. Está certo? Beleza, pronto. Acertei. Acertou? Se você acertou, parabéns. Essa daí está fácil. Agora vamos ver o valor relativo dos 7 dezenas. 7 dezenas. Qual é aqui o valor? 70. Por que dezenas eu conto de 10 em 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Coloco aqui 7 dezenas. Coloco aqui 7 dezenas igual a 70. Então eu encontro aqui o valor relativo. E agora, na centena, eu coloco 700. Porque eu tenho aqui o valor de também centenas, eu vou contar de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. E aí eu encontro o valor relativo. E para que é que eu preciso saber disso? Porque na hora que eu for escrever um número, eu não vou fazer que nem uma conhecida que é caixa de supermercado. E ao invés de passar 100 reais, ela passou mil no cartão do cliente. E aí, ao invés de colocar o valor relativo de uma centena, ela colocou de uma unidade de milhar. E depois, quem é que teve que levar o prejuízo? Ela não aprendeu direito o valor absoluto e o valor relativo. Um sistema de numeração decimal. Ou na hora de sacar um dinheiro, de pagar uma conta. Aí você olha e vê ali um monte de zeros. Meu Deus! Não confere direito. Por quê? Falta esse conhecimento. Então é importante, gente. Aí você fala, não é rara de matemática. Ah, eu vou pescar, ultrapassar. E aí não aprende direito e chega lá na hora de fazer as transações com dinheiro, de fazer uma conta básica. E aí fica se batendo. Como diz a minha mãe. Então, é para isso que serve você aprender todo esse esquema aí do sistema de numeração decimal. Agora vamos continuar exercitando. A próxima pergunta é qual o valor posicional do algarismo 2 no número abaixo? Então vai aparecer o número e ele tem o número 2. Você vai me dizer qual é o valor do número 2 nesse número. qual é o valor posicional do algarismo 2 nesse número? é 2, é 7, é 20, ou é 200? Você já tem seu palpite? 5 segundos para você pensar. Aqui já passaram 5. Ok, já passaram 5 segundos. Vamos corrigir? Se ele está aqui na casa das dezenas, então eu tenho 2 dezenas. Olha que fácil. Se eu tenho 2 dezenas, 10, 20. E às vezes tem uma questão dessa na prova, você não lê com atenção o que está perguntando. E aí fica sem saber. Então a resposta é 20. Vamos para mais uma? Olha, nosso tempo está terminando. Mas vamos lá. Determine o valor relativo de 8 em cada número. Então aqui, no 187, o valor relativo dele vai ser o quê? 80, porque ele está na casa das dezenas. Nesse número aqui, 834, qual vai ser o valor dele? Se ele está na casa das centenas. E quando eu falo o número, eu já estou dando a resposta. 834. Então eu já estou dando o nome dele. É o valor relativo. E nesse daqui, 678, eu quero o valor relativo de 8. Se eu falei 678, qual vai ser o valor relativo dele? 8. Olha aí, se aparece uma questão dessa aí no exercício, eu não aprovo, você acerta tudo. Quero ver você acertando tudo, viu, gente? E o valor absoluto do 8, a gente já sabe, né? Vai ser 8 em todos os momentos. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aprendido o que é valor absoluto e valor relativo. Eu espero você na próxima aula, viu? Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho